O YouTube que a gente fala é o Fabio Soldado 76k1 E hoje aqui, nós estamos aqui, né, jogando Roblox E nós vamos jogar um jogo chamado Be... Não sei não É de uma barreira, assim, que você tem que passar Você tem que, sim, você tem que ir andando Aí, quando tiver preto e vermelho, isso tem que entrar em um buraco Não é um buraco, tipo uma portinha, assim Tipo uma entradinha sem porta Então é isso Vamos lá Então, galera, nós estamos aqui já, né Aqui Vamos andando Assim, ó Quando essas luzinhas amarelas, assim Ficam vermelhas E aí Eita, porra Sai correndo, caralho Não Ainda bem Por quê? Por quê? Ah, a mão me pegou Vamos, vamos tentar Ai, eu vou ter que passar, hein Tá bom, vamos ver se vai ficar vermelho Vou pegar vermelho, por favor Ai, ai, eu vou ter que passar Estou divertindo Se é correndo, porra Run 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 Oi O que é que tem aí then EDU Atlanta Não éем Não é um Oitra, boa NUN predictive Succar Mespera aí Caramba, velho! Quietinho! Você morreu, né, loirinha? Vamos lá, vamos lá! Sai correndo! Se eu estiver chorando aqui, né? Sai correndo, sai correndo! Sai correndo! Oi! Não tem nada! Não tem nada não! Você está dormindo! Ninguém está perto! Vamos lá, estão andando! Estou esperando! Está bom! Vocês vão morrer, caralho! Estou morrendo com vocês! Ficou de uma puta! Ficou de uma puta! Sai correndo, porra! Sai correndo! Sai correndo! Sai correndo! Não! Não! Esse aí não é brinquedo! Esse aí não é brinquedo! Esse aí não é brinquedo! Aê! 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 Vem cá! Quero sua foto! Quero sua foto, meu! Quero sua foto, meu! Vou sair correndo! É! Tira esse aí das vo fremão! Ai! Ai! Não! Não, pô! Não! Ai! Ai! Vou colocar as calças. Ai! Consegui. Deixa eu ir atrás. Tá vermelho? Ah, não tenta não. Ai! Ai! Ah, tá aí. Tá bom. Dá pra ir. Ai, 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 ai. Bom, bom. Ah, eu quero ir atrás. Ah, eu quero ir atrás. Eu quero ir atrás. Quanto tempo? Socorro, socorro. Ai, cara. Por que que pariu? Pode, 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 pode. Ai. Sai com tempo, cara. O que é? Ai, oi. Ai, oi. Vai, oi. Ai, oi. Ai, ai, ai. Yei, 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 yei. Não consegui, né? Quero só fazer esse colega. Se o colega vai levar a ordem de novo. Caram! Consegui! Consegui! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Minha cara de safada, eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Minha cara de safada, eu consegui! Vou pegar o skate. Bora andar! Já, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Eita! Eita! Está comigo que eu estou andando de skate? Eita! Uau! Vamos andar! Vamos fazer manobra! Arrumar o bairro! Ai! Eu não estou conseguindo! Vamos pegar o avião! Para, não chega! Eu vou pegar o avião! Vai! Eu vou pegar o avião, hein! Eita! Não! É meu! É meu avião! Vem vem! É meu! É meu! É meu avião de brinquedinho! É meu avião de brinquedo! É meu! Fala! Fala! Beleza? Me dá uma parte de mão! Me dá uma parte de mão! Nhanh! Nhanh! Fazer ginástica! Um, dois, um, dois, um! Fazer ginástica, né? Como se fosse fazer ginástica? Vai! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois! Tá, galera! É isso que foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Falou! Tchau! Fui! Uhul! 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 Tchau.